Parece que ainda não entende a essência da força. Mas, mestre, eu ainda não perdi nenhum confronto. Mas esteja preparado. Seu último adversário é muito forte. O que? O senhor é meu último adversário, meu mestre? Seu último adversário não sou eu. Ele está em toda parte. O que? Seu último adversário está no Japão, o país dos samurais. Quando o seu adversário estiver perto, os guizos do seu pulso vão tocar. Ouça. Se fizer mal uso dos seus punhos, você será severamente punido. O que é um samurai? Nunca tirem esses guizos do braço. Com certeza, eles vão guiar você. Kung Fu, a verdadeira força, não vem facilmente. Mas acredite em si mesmo e vai encontrar a sua verdadeira força. Não, não, não. Não, não, não.